Bem, muito bem. Então vamos conhecer como que o material é. Eu tô mostrando aqui, através do meu computador, que também vai ser a mesma coisa no celular de vocês. Vocês podem fazer a mesma coisa também no celular. Então como é que funciona? Primeira coisa, você tem que passar o teu celular para inglês. Onde é que vai ser? Se for no computador, você clica aqui, ó, português. Aí vai aparecer vários idiomas. Então você vai escolher aqui inglês. Vamos lá. Vou escolher aqui inglês. Inglês, inglês. Ok, tá chegando. Aqui, ó. Inglês, English. Muito bem. Coloquei aqui inglês. Aguarda um pouquinho, que ele vai baixar alguns itens. E aí, daqui a pouco, ele vai passar o idioma para inglês. Baixou. Aí, pronto. Baixou para inglês, tá? Ele baixa o idioma, ele baixa a configuração em inglês. Aí depois ele faz essa atualização aqui no material. Mas depois, não se preocupe, que depois você pode voltar para inglês também, se você quiser. Então, primeira coisa, primeiro material que eu gostaria de mostrar para vocês é a respeito das escrituras. O livro de Mormon, tá? Existe uma promessa aí do livro de Mormon, que foi feita por um apóstolo, que eu não lembro quem foi o apóstolo, que disse que se você lesse o livro de Mormon e com outro idioma em inglês, você aprenderia o idioma muito rápido, né? Inclusive, eu usei isso também para aprender o idioma na época. Só que, assim, naquela época em que essa promessa foi proferida, só tinha o livro de Mormon com outras escrituras. Só que hoje nós temos muitos manuais, tá? Então, eu vou pegar aqui o livro de primeiro, Néfi, capítulo 1, e o que que acontece? Quando você clica aqui, aí vai aparecer tudo em inglês. Aí, se você quiser, você pode pegar o teu livro de Mormon mesmo, tuas escrituras, e colocar em português. E à medida que você for lendo, você vai comparando. Só que tem uma coisa legal também, se você clicar aqui na mídia, ele vai aparecer o áudio da escritura. Então, você vai clicar aqui no áudio, ó, executar. Ok? Você viu só? Então, você pode ir aprendendo o som. Esse exercício que eu tô mostrando pra vocês aqui é pra vocês irem fazendo de acordo com, pra associar o som que é produzido com as palavras, né? Então, por exemplo, você vê aqui, você conhece aqui como Néfi, né? Só que é falado Nifai, né? Então, você vai aprendendo o som das coisas através disso aqui. Só que, assim, uma coisa que eu quero falar pra vocês. A linguagem do livro de Mormon, Mormon, ela é uma linguagem muito formal. Não é a linguagem que a gente usa pra conversar normalmente com as pessoas hoje em dia. É uma linguagem mais antiga. Você aprende muitas coisas? Aprende. Mas, lembrando, é uma linguagem um pouco mais formal, tá? Então, você vai aprender aqui palavras que talvez não seriam mais utilizadas em conversações normais no dia a dia. Mas, você começa a utilizar, tá bom? Você pode começar a utilizar. Então, esse aqui é o primeiro material que eu quero mostrar pra vocês, que é o livro de Mormon. Agora, vamos voltar aqui pro library, né? Pra biblioteca das escrituras. E eu quero mostrar pra vocês dois materiais muito bons que vai ajudar vocês com o estudo das escrituras. E tá aqui na parte de sharing the gospel, compartilhar o evangelho, tá? Então, aqui, ó. Ele tem how to share e what to share. Na verdade, eu acho que eu confundi. Não é compartilhar o evangelho. É missionário. Missionário, missionário. Cadê o missionário? So, temple, family, sharing the gospel, life, handbooks and callings, topics, videos, seminary, institutes, audiences, magazines. Cadê? Eu quero missionário. Será que o missionário tá aqui em sharing the gospel? Deixa eu ver. Vou abrir um desses aqui. Church, come and see, working together. Não, não tá nesse aqui. What to share? Faith, scriptures, life today. Meet the missionaries. Conheça os missionários, princípios de fé. Não, não é esse aqui. É onde tem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui melhor. É onde tem os manuais, pregar meu evangelho. Ok? São dois manuais muito importantes, que é pregar meu evangelho e presidentes da igreja. Deixa eu ver. Audiences, deixa eu ver aqui. Youth and Youth Women, Couples, Military. Não, não é esse aqui. Acho que deu uma atualizada aqui. Estou me batendo um pouquinho pra achar aqui. Deixa eu ver. Teachings, the Civil Way. Coro de Elders. Ó, vou começar aqui vendo... Presidentes da igreja tá na parte da igreja restaurada. Restored in Church History. Ok. Vamos começar aqui com os primeiros livros que eu gostaria de recomendar pra vocês, pro estudo de vocês, que é o Teachings of Presidents. Teachings of Presidents não são todos que tem o áudio, tá? Eu começo com o presidente Gordon B. Hinckley, porque é o que eu sei que tem áudio. Eu acho que três ou mais quatro aqui que tem o áudio original, que é a pessoa falando. O outro são máquinas que estão falando, tá? Então, vou clicar aqui e vou colocar aqui no capítulo 1, chapter 1. Tá? Se você tiver esse livro, acho que alguns membros têm alguns livros aí. Seria bom se você tivesse o livro físico. Por que seria bom que você tivesse o livro físico? Porque você pode sublinhar, colocar tradução, você pode fazer marcações nesse livro. Você vai acompanhando do teu celular ou do teu computador e vai fazendo as comparações. A linguagem dos presidentes da igreja é uma linguagem que a gente usa mais nos dias de hoje, tá? É muito importante essa linguagem. Ela não é tão formal, tão antiga quanto a linguagem do Livro de Mormon. É uma linguagem mais atualizada, né? Aí você vê em mídia, ou se você tiver no celular, você vai ver que apareceu o simbolozinho do áudio. Aí vamos clicar aqui pra gente ouvir, ó. Chapter 1 The Restoration of the Gospel The Dawning of a Brighter Day This Glorious Gospel was ushered in with the appearance of the Father and the Son to the boy Joseph. Ok. Aí você vê uma frase, você fica com o dedo na pausa pra você treinar. Você dá o play, ele vai falar, e aí você vai lendo. Ele falou This Glorious Gospel was ushered in with the appearance of the Father and the Son to the boy Joseph. Aí você diz, nossa, ele tá falando muito rápido. Você vem aqui na função que também tem no celular, e você vai aqui, ó, taxa de reprodução. Aí você diminui. O normal é em um. Eu botei na metade. Vamos ver como vai ficar. From the Life of Gordon B. Hinckley Tá, ficou lento demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar em 75 aqui. President Gordon B. Hinckley fostered a deep respect for the people and places involved in the restoration of the gospel. He felt special gratitude for Joseph Smith and his role in the restoration, and he spoke of an ever-growing compulsion to bear testimony of the divinity of the Lord and of the mission of the prophet Joseph Smith. Você viu só como ficou mais lento? Então você pode controlar o áudio. Aí, por exemplo, você pode treinar o teu áudio de duas formas. Ou você pega aqui e lê a primeira linha, que vem até gospel. Você ouve e repete depois. Dá pausa e repete. À medida que você vai fazendo isso, você vai fazendo por linhas. E à medida que você vai fazendo por linhas, você pode começar a se desafiar com o tempo. Olha, vou fazer o parágrafo todo. O parágrafo não é tão grande, eu vou ouvir o parágrafo. E aí, depois do parágrafo, eu começo a ler. Então, olha só. Você faz uma meta. Como os capítulos, assim, eles são bem grandinhos, você faz uma meta de um capítulo por semana. Tá? Você pega aí um capítulo por semana. E aí, você, ao lado, você fica com o livro, o presidente da igreja lá. E você também fica com o celular ou computador aberto. Você tem que ter outra ferramenta também. Um caderno e uma caneta. Cada palavra nova, olha só. Cada palavra nova que aparecer, você vai anotar e colocar a tradução do lado. Isso vai te ajudar demais. Então, você vai criar um dicionário pessoal, um dicionário particular do que você está estudando. Então, assim, esse aqui é um dos manuais. Mas esse manual, presidente da igreja, eu recomendo ele ser o segundo, a segunda ferramenta. Porque a primeira ferramenta, assim, top mesmo, que eu quero mostrar pra vocês, é o pregar meu evangelho em inglês. Acho que eu vou colocar aqui no título de pesquisa. Vou colocar aqui pra ver se ele aparece. Preach my... Opa! Já apareceu? Ó. Preach my gospel. Ok. Já apareceu aqui. Onde é que ele tá? Eu nem sei onde ele tá. Ele sei que apareceu. Tá aqui, ó. Tá no instituto. Ah, olha só. Nunca que eu ia achar. Eu nem entro direito no instituto mais. Então, ele tá dentro do material das audiências aqui. Vamos ver? Vamos fazer junto? Então, você vem aqui, ó. Você vem na parte das audiências, né? Clica aqui. Aí vai aparecer Young Adult. Você clica em Young Adult. Young Adult vai aparecer Instituto. No instituto, você clica e vai ter esses milhões de livros aqui. Muito legais do instituto. Que é outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não sabia, não fazia ideia que pregar meu evangelho agora é parte de material do instituto. Amei. Muito bacana. Vamos lá. Cliquei em Preach my gospel. Tá, gente. Olha só. Por que que o Pregar Meu Evangelho é o livro mais legal hoje em dia pra aprender inglês? Sabe por quê? Vou explicar. Porque ele tem perguntas aqui. Olha só. Ele tem muitas perguntas. E essas perguntas ensinam a vocês como fazer perguntas em inglês. Olha que legal. E outra coisa legal também é que ele tem o áudio. Vamos ver o áudio? Não dei play. Vamos lá. Chapter 1. My Purpose. What is my purpose as a missionary? Tá. Eu falo, ó, vou colocar rapidinho. Ah, tá em 75 já. Então, se você sentiu que tá um pouquinho mais rápido, você desce um pouquinho. Ó, vamos ver. Your Purpose. Purpose. Invite others to come unto Christ. Invite others to come unto Christ. By helping them receive the restored gospel. Through faith in Jesus Christ and his atonement. Through faith in Jesus Christ and his atonement. Repentance. 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 Baptism. Receiving the gift of the Holy Ghost. Receiving the gift of the Holy Ghost. And enduring to the end. And enduring to the end. Se você tem o livro de pregar meu evangelho em casa, perfeito. Olha só. Todos esses livros que eu tô mostrando pra você, se você tiver ele físico em casa, em português, perfeito. Porque você vai fazendo as comparações enquanto tá estudando. Então, se você faz isso, olha só a parte de perguntas, como é legal. Eu vou acelerar um pouco a fala dela. Consider this. What is my purpose as a missionary? Olha que legal. What is the gospel of Jesus Christ? Why do we preach the gospel? Então, quando ele fala aqui, ó, qual é meu propósito como missionário? Olha o que você aprendeu. Você aprendeu a fazer uma pergunta de qual é, né? What is the gospel of Jesus Christ? E aqui você aprende o que é. Então, ó, qual é e o que é. Você viu a mesma palavra tendo traduções diferentes. Então, é muito importante que você tenha em mãos aí o livro pregar meu evangelho. Então, você começa a ver como é utilizado as palavras em inglês e quantas traduções possíveis elas podem ter. Então, você vai estudando tudo isso aqui. E assim, outra coisa. O pregar meu evangelho, ele tem uma linguagem muito simples. Muito simples. A linguagem que nós falamos do dia a dia. E se você pega isso aqui e começa a estudar, de repente você baixa o áudio também no teu celular, o computador, e você começa a estudar. Você vai perceber que o teu inglês vai melhorar muito. E não é só isso. Você vai perceber também que a tua confiança, a tua confiança em falar e entender inglês vai aumentar muito, muito. Gente, foram essas coisas que me ajudaram. Na época, não tinha muito. Eu não tinha, quando eu aprendi inglês, eu não tinha esse material. Mas assim, cara, eu te digo, todo membro da igreja deveria utilizar esses materiais para aprender inglês. Então, assim, eu não sei por que esses materiais também, eles não são colocados como parte do estudo do English Connect. Acho que porque o English Connect, o propósito dele é mais para a pessoa ir para o pathway. Mas assim, o que eu estou dizendo para vocês é que dentro dessa ideia de nós aprendermos inglês, começar a falar e ter confiança, esse livro aqui, Pregar Meu Evangelho, é o melhor. Agora tem outro melhor também. Mas aqui, esse aqui é o primeiro, tá? Então escreve aí. Primeiro livro para pregar o evangelho, ou para pregar o evangelho, olha só. Também, né? Primeiro livro para aprender inglês muito bem é o livro Pregar Meu Evangelho. Preach My Gospel, tá? Fantástico, muito bom esse livro. Agora tem outro também que eu quero mostrar para vocês. Tá? Vamos aqui. Eu não sei se ainda está aqui. Eu vou digitar para ver se ele aparece. é Gospel, Opa, Gospel, Principles. Ok, cadê, cadê, cadê? Gospel Principles. Olha, tem aqui, beleza. Ok? Então, vamos ver onde é que ele está. Princípios do Evangelho. Está aqui em tópicos. Livraria, tá? Biblioteca e tópicos. Então vamos voltar aqui, biblioteca. Vamos ver aqui a parte de topics, ok? Topics. Cliquei em topics. Ele vai aparecer aqui. Gospel Principles. Tá? Gente, é outro livro fantástico para aprender inglês. Capítulo 1, ó. Nosso Pai Celestial. Our Heavenly Father. Gente, esse capítulo aqui é muito bom. Porque também tem perguntas, também palavras simples. Eu acredito, não sei se vocês já fizeram talvez essa experiência, mas eu acredito para alguns de vocês que já estudaram inglês, estudaram, tem uma base, uma pequena base, não digo muita base, uma pequena base. Se você pegar o livro Princípios do Evangelho e pregar meu evangelho, gente, vocês colocarem para ouvir, vocês vão entender, tanta coisa, tanta coisa que você vai dizer assim, nossa, eu sei inglês. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque a linguagem da igreja é uma linguagem que a gente já está mais habituado. Tá bom? Então, quando você olha, você começa a ver inglês, você começa a fazer as comparações com o que você já sabe. Então, automaticamente, a sua mente vai ser levada a lembrar, relacionar e associar as palavras que você já viu em português com o inglês. Então, é fantástico isso. É fantástico. Olha só. Eu vou colocar aqui a mídia para a gente ouvir também o áudio. Olha só que riqueza. Vamos ouvir o áudio. Pronto. Olha só. Chapter 1, Our Heavenly Father, There is a God. Question. What are some things that testify to you that there is a God? Alma, a Book of Mormon prophet, wrote, All things to note there is a God, yea, even the earth and all things that are upon the face of it, yea, and its motion, yea, and also all the planets which move in their regular form do witness at the end of the world. Você viu só? Então, você já aprende aqui. Se você tiver o princípio do evangelho em casa, em português, gente, eu recomendo para vocês. E sabe o que eu recomendo você fazer isso aqui? Como os capítulos são pequenos, eu recomendo para você um capítulo por dia disso aqui. Olha, já acabou. Está vendo? É pequenininho. Gente, se vocês fizerem um capítulo por dia, quando vocês terminarem o livro de princípios do evangelho, vocês vão estar tão bem, mas tão bem, tão bem em inglês. Então, assim, o que eu recomendo? Qual o exercício que eu recomendo? Eu recomendo que você ouça ele todinho, tá? Ouça ele todo. É muito pequeno. Você vai ouvindo e vai acompanhando. Quando terminar, você lê ele em voz alta. Olha só, quando você terminar de ouvir, você vai ler ele em voz alta. Gente, eu digo uma coisa para vocês. Menos de um mês, vocês vão ser outras pessoas com inglês. O inglês de vocês vão melhorar muito, muito, gigantescamente, tá? Muito legal mesmo. Então, isso aqui vai ajudar vocês demais, demais mesmo, tá? E, como eu te falei, então, assim, vamos lá. Quais são os melhores livros para você começar o teu estudo com o material da igreja? Primeiro, pregar meu evangelho, tá? Segundo, princípios do evangelho. Esses dois livros equivalem aí ao nível básico. Olha só. Equivalem ao nível básico de inglês. Nível intermediário. Presidentes da igreja, nível intermediário. E agora, outra coisa que eu vou mostrar para vocês, de nível intermediário. Qual é o livro? É a revista Alia Rona. Deixa eu ver aqui, parte de revistas. Revistas. Magazines, ok. Vamos lá, revista. Olha, em inglês tem mais revista do que português. É uma novidade, tá? Porque em português a gente só tem o Amigo e a Alia Rona. Em inglês a gente tem o New Era e o Ensign. Olha só. Então, vamos clicar na Alia Rona, que é o que a gente tem, né? E vamos escolher aqui, eu não sei, deixa eu ver, estamos no mês de agosto. Eu vou escolher aqui o mês de julho, tá vendo? Porque talvez já tenha o áudio do mês de julho. Porque o estúdio da igreja, eles fazem a gravação e já entrega depois de um tempo. Vou clicar aqui em julho. Vou pegar aqui um capítulo, ministering through church activities, ministrando através das atividades da igreja. Vamos clicar aqui e vou clicar em mídia. Se for no computador, você vai em mídia. Ó, tá baixando a mídia, sinal de que já foi gravado a mídia. Ó, tem nove minutos de áudio. A revista Alia Rona é nível de intermediário de inglês, ok? Mas ainda assim você vai entender muita coisa. Vamos ver? Ministering Principles Ministering Through Church Activities One way we can minister to our fellow ward members, neighbors, and friends is through church activities. Whether you plan an activity around the needs or interests of someone you minister to, or you invite them to participate in activities or service opportunities for others, activities on a ward, stake, or even multi-stake level can provide meaningful and entertaining ways to foster unity and strengthen members. Olha só, você viu só? Já tem algumas palavras que já o nível é um pouco mais elevado. Então isso aqui é o nível intermediário. E qual que seria o nível avançado? O livro de mormon e bíblia. É o nível avançado. Então olha só, dois livros para cada nível. Nível básico, Princípios do Evangelho e Pregar Meu Evangelho. Tem o Evangelho dos dois. Nível intermediário, Presidentes da Igreja e Alia Rona. E nível avançado, livro de mormon e Bíblia. Então você tem um curso de inglês completíssimo dentro da igreja. E quando eu falo em revistas também, eu quero dizer as revistas de conferência da igreja. A conferência da igreja, assim, cara, eu te digo uma coisa. Se você fizer uma meta, olha, estamos aqui em agosto, setembro, outubro, é a conferência da igreja. Vamos fazer uma meta aqui, digamos, hoje. Vai pegar, você vai começar a estudar hoje. Alguma coisa você tem que começar a estudar hoje. Você começa a estudar hoje. Quando chegar a conferência da igreja, você assiste em inglês. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês fizerem isso, começar a estudar todo dia um pouquinho em inglês. Quando você chegar na conferência, você vai entender mais de 90% do que é falado nos discursos da conferência. E aí, todo domingo, você pega um discurso de uma conferência geral, tá? Para você ouvir também. Aí você vai ouvindo. Ou você pode pegar uma vez na semana, ou duas vezes. Você que vai determinar isso aí, tá? Você que determina quanto tempo você vai ouvir a revista ali, a Rona, das conferências, ok? Então, assim, nós, membros da igreja, temos materiais riquíssimos. Muito ricos para nós estudarmos em inglês, tá? É muito legal. Agora, tem outros também, que são os vídeos, tá bom? Que são os vídeos. Tem o vídeo, I am a Mormon, né? Muito legais para vocês estudarem. Que são membros da igreja. Ó, TV ads. São os comerciais de TV. Tem os TV ads. Tem Basic Beliefs. His Grace. Videos of Hope. Ó, muito legal também. Vamos abrir aqui. Tem outra coisa que eu quero mostrar. Alguns canais, alguns materiais também que eu quero mostrar para vocês. Aqui na internet. Que ajuda muito. Ó, deixa eu ver aqui. Living with depression. Vivendo com depressão. Então, tem alguns vídeos. Você coloca o vídeo aqui. No YouTube é mais legal porque você pode colocar o mesmo vídeo. E aparece... Ó, acho que tem um closed captions aqui. Deixa eu dar o play aqui para a gente ver. Deixa eu carregar um pouquinho. Ok, carregou. Vamos ver se vai aparecer aqui. Eu lembro de pessoas... E mesmo meus pais e irmãs e irmãs me disseram... You need to just get up and shower. Find something you love doing. Go exercise. You know, find something that can be your outlet. And I remember feeling like... I can't even get to the point... Of finding something I like. Or... I literally can't get to the shower. That's what I'm telling you. And... Just feeling like a blank stare back at me, almost. I feel like... Reading about the atonement... And that the atonement... Que o closed captions são as legendas. Mas não está aparecendo. Mas no YouTube aparece. Se você colocar no canal da igreja lá... No YouTube, ele vai aparecer. Ok? Mas aqui no meu não apareceu. Nossa, passei vergonha. Ok. Vamos fechar aqui rapidão. Era para aparecer. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Can wipe away our sins. It can heal us from our sorrows. That I felt like my depression should be connected to that. And I never wanted to be medicated. Ever. I didn't want to see counselor. I didn't want to be a person on medicine for this. Eventually, I went to the doctor. And she kind of got my story. And she said... There's all sorts of things. Medicações that we can try. Não está aparecendo aqui as legendas. Mas a gente pode fazer isso no site da igreja, tá? Então, essa é a primeira parte. Que eu quero mostrar para vocês aqui. Que esse material da igreja. Você pode escolher outros materiais. Você pode aqui, como eu falei na conferência geral. Você pode ir em outros materiais e ver. Fazer esse sistema de aprendizado. Você ouve. É muito... Olha, o que eu recomendo, assim, fortemente. É quando você estiver fazendo. Você escolhe um livro que você tem em casa. Ou uma revista que você tem em casa. Para você poder fazer anotações nessa revista. Ou rabiscar. Sei lá. Fazer alguma coisa. E também você ter um caderno ao lado. Caderno bom. Não pode ser aquele caderninho que está lá. O que você vai reaproveitar. Tipo... Sei lá. Compra um caderno para que você possa ter o sentimento. De que você vai começar realmente um curso. Tá? Compra um caderno assim. Ou um caderno de 10 matérias. Ou um caderno de um quarto. Para que você possa sentir que você... Poxa, eu vou estudar inglês agora. Eu vou aprender através do material da igreja. Você assiste as aulas do English Connect. Faz esse material da igreja. Você vai aprender muito. Vai aprender demais mesmo. Demais mesmo. Agora eu quero mostrar para vocês alguns sites. Tá bom? Que também ajudam. Eu vou começar com um canal. Com um site aqui. Com sites do YouTube. Muito legais. Da igreja também. Que você pode assistir. Bem, existe um novo programa. Eu não sei se é oficial da igreja. Eu acho que é. Não cheguei a olhar. Para reparar direito. Um canal chamado Hope Works. Esperança Funciona. Tá? É um canal onde pessoas comuns como nós. Eles têm um auditório. E eles vão compartilhar experiências que eles tiveram na vida deles. Eu não sei se vocês já ouviram falar do TED. Palestras do TED. E esse Palestras do TED, a igreja tem muito parecido, só que com experiências, né? De pessoas. Chamado Hope Works. Tá? Você coloca lá. Clica. Hope Works. E você vai ver. Já está aqui. Hope Works. Olha aqui esse canal. Está vendo? Eu estou aqui inscrito nele. Vou clicar aqui nele para a gente ver. É muito legal. É oficial da igreja. Está dizendo aqui. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. É um canal oficial da igreja. Tá bom? Muito legal. Tem para crianças também aqui. Do Hope. Acho que eu cliquei no de crianças. Eu acho que eu estou no de crianças. Mas de criança é legal também porque usa uma linguagem muito simples. Hope Works. Listen to the Silence. Ouça o silêncio. Vamos clicar nesse aqui. Nessa garotinha aqui. Vamos ver como é que ela fala. Vamos ver a qualidade do áudio. Você pode ligar as legendas. Tá? Esse aqui. Cadê a legenda? Aqui apareceu a legenda. Você pode clicar a legenda e ir acompanhando. Pronto. Liguei a minha legenda. Vamos ver aqui agora. Olha que legal. Eu adorei essa linda. Legal. Muito bacana. Listening to the Silence. Olha que legal. Once upon a time, in the beautiful city of Rio de Janeiro, in Brazil, there was a wonderful school for children who can't hear, because they're deaf. Children went there to play, to learn interesting things, and make new discoveries every day. They still don't know, but today they're in for a big surprise. They will watch a very cool puppet show. A story which takes place in the Brazilian Amazon rainforest. And then, they will dress up and act it out. An indigenous boy named Poti. Olha só. Você viu só que legal? Então, assim, tem um vídeo pra criança, né? Que você pode assistir. E agora a gente vai ver lá o do canal mesmo, que é o mais com experiências como adultos. Olha que legal. Adorei. Eu não sabia desse que era pra crianças. Que é esse aqui, ó. Hope Works. Esse primeiro aqui. Olha só que legal. Vários vídeos sobre isso. Você pode ligar a legenda. Pode ouvir. Ó, é esse aí. Olha que legal. É da igreja. Hope Works at Home. Esperança Funciona em casa. Hey guys, my name is Champer Bakker and I was born in Chennai, India, but moved to America when I was six years old. And not just anywhere in America. I moved to Provo, Utah. I can't think of a greater culture shock than this. From the way schoolwork to how much fun recess was, I truly thought that I had discovered the American dream. This was it. But yet, nothing could prepare me for the wrath. Você viu só? Inglês deles, assim, bem limpo, bem faladinho. Vou colocar um outro aqui. Essa é uma história que eu assisti, assim, que eu fiquei muito comovido com a história dessa mulher. Ela diz assim, a esperança ainda funciona pra mim? Muito legal. Então, eu assisti essa palestra e fiquei, assim, muito comovido, né? Muito tocado pra essa palestra dela. Olha só. Observe o inglês deles, bem claro. A gente não tem medo. So, I grew up feeling like I was the black sheep of the family, because I was so different from the others. And it wasn't until some major life experiences and paradigm shifts that I realized that that uniqueness, that difference that I felt inside was my divinity and potential. Viu só, gente? Viu só que vídeo legal? Então, assim, olha, nós temos todos os recursos só no material da igreja em si, né? Então, é muito legal essas palestras que eles apresentam aqui. São muito legais pra você assistir. Olha só, olha que frase simples ela diz, ó. I love the symbolism of a fênix. Eu amo o simbolismo da fênix. Então, tipo assim, ela vai explicar como é a história dela, como foi isso, como foi aquilo. Gente, é muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. É oficial da igreja, olha só. Tá? Aí dá uma breve história sobre o que ela vai falar. Então, assim, é um auditório, como tem que tá aqui no início, ó. É um auditório que pessoas compartilham as notícias dela pra ajudar outras pessoas. Muito legal. Olha, tá vendo? É um auditório lá. Tem um cenário, tem um palco, pessoas assistindo. E todo mundo sobe lá pra contar suas histórias. Eu acho que foi inspirado lá no primeiro domingo do mês, né? Que todo mundo ia contar a sua história, em vez de prestar o testemunho, ia lá contar a história. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos criar um espaço aí só pra esses membros falar da história da vida deles. Muito legal. Muito legal. Eu amo esse canal. É muito bacana. Sem falar do Mormon Channel, né? Mormon Channel funciona da mesma forma que é o canal da igreja oficial em inglês. Deixa eu colocar aqui. Mormon Channel. Mormon Channel. Muito bem. Mormon Channel tem mais... Sempre tem mais conteúdo em inglês. Olha, apareceu ele de novo. Sempre tem mais conteúdo em inglês do que português. É muita coisa. Agora, você tem que entender que, sendo da Índia, os três temperaturas que eu conheço eram o mais frio, mais frio e mais frio. Mas isso foi completamente diferente. Tá, ele vai falando em segundo plano. Eu vou tirar ele aqui. Nossa, minha internet tá um pouco lenta agora. Também tô usando toda a capacidade da bichinha, tadinha. Ok, ó. Cliquei aqui. Então, vários vídeos, playlists, comunidade, canais que vocês podem entrar. Depoimento dos profetas aqui, dos líderes da igreja. Muito legal, gente. Cada vídeo é muito parecido. Então, esses vídeos aqui, tem um... Olha o Hope Works aqui, tá vendo? Hope Works. Apareceu o Hope Works aqui. Por exemplo, tem um novo série que a igreja tá apresentando agora, que é o His Grace. A graça dele, né? Então, são histórias de pessoas que falam como que a graça, a lei da graça ajudou eles aqui ainda. Então, eu come from a family, from a mom that really loved me. She raised me to be God-loving, good person, big heart, just like she was. By the time I was 13, I didn't really care about any of those values, didn't really mean anything to me. I didn't really see what it can actually do. I decided to leave church. I put God to the side and decided to go do the things that I thought was gonna get me prosperity now. Ó, você viu só? Então, aqui são mais testemunhas de pessoas da igreja. Gente, é uma coisa muito, muito rica mesmo pra gente estudar, pra gente aprender muita coisa. Agora, tem outro site também. Esse site não é da igreja. É o maior site de conteúdo pra se estudar inglês. É esse aqui, ó. Anotem aí. ESLFast.com, tá? Olha só. ESLFast.com. Ele já diz assim, ó. A huge free online English learning resource. Um enorme recurso de aprendizado de inglês online de graça. Tá? Então, ele coloca... Você coloca aqui... Inclusive, eu uso muito isso pra dar aula. Você vai ver vários tipos de conversações de textos. Olha aqui, ó. Pra iniciantes, pra crianças e iniciantes do nível 1, 2, 3. Tudo gratuito. Super easy. Depois intermediário. São textos e conversações que são em inglês com áudio. Todas elas têm áudio. É enorme. Tem mais de 7 mil itens. Olha lá. Mais de 7 mil itens pra você estudar. Olha. Agora eles estão aqui com os cookies, né? Pode aceitar os cookies. Não tem problema nenhum. Ou pode rejeitar se você quiser. Eu aceito cookies. Eu adoro cookies. Tá? Cookies são biscoitos. Mas cookies aqui em inglês também é algum código de informação que ele diz pra você acessar... Que você acessou o site deles nesse momento e que ele não fez nada de errado. Então, cookies é pra certificar que tudo tá certinho. Tá? Então, olha só. Aguarde. Então, olha só. Você clica aqui, por exemplo. Eu vou pegar aqui um nível 2, tá? Vou aqui no nível 2. Ele vai chamar uma outra aba. E aí ele vai carregar. Nível 2 tem aqui cento e poucos textos. Cento e dez textos só do nível 2. Só que não são textos grandes. Olha só. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Getting ready for work. Cliquei aqui nesse texto. Vai abrir o texto pra mim. E vai abrir junto o áudio. Tá? Olha aqui, ó. Abriu junto o áudio. Tá vendo? Esse é o tamanho do texto. Aí eu vou e clico aqui no áudio. Vamos ver. Ok, não vou passar tudo pra gente não se estender muito. Tá? Já tá chegando no fim. Ah, uma coisa legal também. Você pode clicar aqui nesses três pontinhos e você pode baixar o áudio. Olha que legal. Pode baixar o áudio e ouvir quando quiser. Você pode clicar pra repetir. E tem outra coisa aqui muito bacana que é o start reading. O que é o start reading? Isso aqui, você clica nesse botão aqui e ele vai te dar, ó, a velocidade. À medida que ele vai marcando o amarelo, você tem que ler. Tá bom? Ó, he took a shower. The water was cold at first. He made it warm. He took ten minutes to shower. He stepped out of the shower. Então, ele te dá aqui a velocidade. Se você quiser mais lento, você mexe aqui na velocidade. Aqui tá 105, por exemplo. Se eu quero, não. 105 tá muito rápido. Vou colocar 80 aqui pra mim. Tá? Coloquei 80 aqui pra mim e vou start reading de novo. He woke up. He got out of bed. He went to the restroom. Então, ele vai te dando tempo. Ele vai marcando pra ti. Ele vai ser como um treinador pra você. Você tem que ler quando ele vai marcando de amarelo. Tá, gente? Então, assim, esses foram os materiais que eu queria mostrar pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado disso, desse material. É enorme. Você tem agora, eu te digo, certamente, você tem um curso de inglês completo só por isso aqui que você tá fazendo. Um curso de inglês completo. Só começar a estudar, começar a ler e você vai ter uma grande diferença na tua vida. E uma outra coisa também, eu tô preparando um material que eu vou mandar pra vocês, que é uma parte do método que eu trabalho em inglês. Eu vou parar de compartilhar aqui que eu quero falar isso com vocês. Tá bom? Agora eu apareço de novo. Errei! Apareci. Então, olha só. Eu tô preparando pra vocês um material que eu vou dar pra vocês, que ele explica esse método que eu falei com vocês anteriormente. Como é que funciona o padrão de comunicação humano? Olha só. Eu nomeei de padrão único de comunicação humana. Eu vou passar pra vocês, vou explicar isso pra vocês, vou colocar num livro. Eu vou colocar um PDF aí no grupo, pra que vocês possam estudar. Lá nesse PDF, eu vou colocar meu contato, meu número de telefone. Vou colocar também pra vocês aí, se vocês quiserem, um link pra fazer o curso mais no futuro, que é esse curso dia de sábado que eu vou colocar. Então, tipo assim, continue estudando, continue estudando o English Connect. Ah! Lembrei de outra coisa que tem no English Connect. Pera aí. Eu não sei se vocês já viram, mas o English Connect usa o Quizlet também. Tá? Eles usam o Quizlet também. O que é o Quizlet? O Quizlet é um aplicativo, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ainda bem que eu não esqueci, gente. Ele mostra o vocabulário de cada unidade que você vai estudar. Olha aqui, no meu cantinho, tá vendo? English Connect 1, English Connect 2, que são os livros. Você clica aqui no English Connect 1, eles demoraram pra me aceitar. Eu tenho que fazer o pedido, e aí eu fico esperando lá um tempão. Cliquei aqui. Eu sou membro, participando lá tranquilamente do English Connect. Olha só. Então, aqui ele te dá o vocabulário da primeira aula. Aí vem o vocabulário da primeira aula, da aula 1.2, tem 12 termos. Porém, aqui tem outro com 115 termos. Vou clicar nesse aqui. 115 termos. Olha como é que funciona o Quizlet. Você tem que baixar esse aplicativo chamado Quizlet. Fazer uma conta, criar uma conta gratuita. E aí, eu vou mandar pra você esses dois links do English Connect. É, do English Connect no Quizlet pra você estudar. Tá vendo aqui? Vestido, dress. Aí você clica. Olha o que aparece. Ele aparece a imagem. Então, ele vai dando a imagem e aparecendo o vídeo. Aí você vai clicando nas setinhas e ele vai aparecendo muito mais. Olha aqui, ó. Aqui tá carregando. Meu computador tá meio lento. Mas todos eles têm um vocabulário. Você vai clicando neles aqui e todos eles vão aparecendo direitinho. Entendi. Clicar aqui, entendi, pra ver se... Entendi também. Entendi todo mundo. Aí você vai colocando. Entrem lá. Vou clicar aqui em cartões. Entrem lá pra vocês verem como é legal. Ô, Ed, como que faz pra entrar aí? Não entendi. Você vai baixar no teu celular o aplicativo chamado Quizlet. Com esse nome aqui, tá? Quizlet. Tá. Eu vou te mandar o link que você já vai entrar direto naquelas turmas lá. Vou botar aqui. Ah, legal. É, você já clica. Primeiro você instala ele todo bonitinho e depois você clica. Isso aqui é lindo demais pra eu estudar inglês. É lindo demais. Você clica aqui no cartão, ele vira. Ele dá o nome, dress. Aí você clica no próximo cartão. Olha, é uma saia. Como é que se fala saia em inglês? Aí ele dá aqui. Aí você vem e clica no telefone. Eu acertei. Você clica aqui, não é telefone. Qual o nome disso? No speaker. No alto-falante. Ó. Skirt. Tá vendo? Ele vai falar. Então, você vai aprender uma enorme quantidade de vocabulário. Sem falar que você pode clicar em reproduzir. E ele vai reproduzindo, vai falando o nome de todas elas pra você. Vai aparecendo e falando o nome. Mas tem que ligar o nome. Eu não liguei. Você vem aqui em opções. Deixa eu clicar aqui em opções. Tá desativado. Não, não ia falar nunca. Pronto. Ativado. Recomeçar. Zerei o progresso. Pronto. Agora eu clico em produzir. Olha lá. Dress. Tá vendo? Ele aparece a imagem. Ó. Apareceu a imagem e vai falar o que é. Skirt. Olha só que legal. Isso é lindo demais, gente. Olha. Shirt. Shirt. Camisa, shirt. Então, ele aparece a imagem e vai colocando. Olha lá. Sweater. 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 É sweater também em inglês. Legal. Tá vendo? Calça. Como é que fala calça em inglês? Olha lá. Pants. Pants. Aí você vai ouvindo e vai repetindo. Quantas listas tem, gente? É o livro inteiro que eles colocaram. Eu também uso isso no meu curso. Inclusive, tem algumas listas. Compartilhei algumas listas lá com vocês. E assim, é uma quantidade enorme. Então, eu vou mandar os links pra vocês. Lá do English Connect. Você instala esse livro ou esse programa no teu celular. Quizlet é o nome dele. Instala o Quizlet e aí você vai aceita e clica em Unir-se. Tá? Vai ter uma parte lá de membros que você vai e clica em Unir-se. Se você, se o seu celular é Android, vai aparecer um botãozão azul lá. Mas se o teu celular for um iPhone, vai aparecer bem no cantinho superior direito. Bem pequenininho. Assim escrito Unir-se. Aí você clica em Unir-se e reinicia o programa. Que aí você vai estar dentro da lista. Se ele não abrir, você tem que esperar eles te aceitarem lá. Porque eu levei dois meses pra eles me aceitarem. Mas eles finalmente me aceitaram. Tá? Porque tem que aceitar. É uma coisa. Não sei porque ninguém falou a respeito disso. O pessoal da autossuficiência não falou a respeito disso. Acho que eles nem conhecem. Na verdade, eles nem souberam disso aqui. Eu vou até passar pra eles aqui. Pra ver se eles vão aceitar. E passar pros outros alunos, né? Vou fazer também um vídeo. Vou colocar lá no nosso canal do YouTube. Vou voltar a gravar os vídeos lá no YouTube. Tá bom? Então, bem, gente. Esse é o material. E aí? O que vocês acharam? Abrem aí os microfones de vocês. Compartilhem a opinião de vocês. Eu gostei muito. Muito instrutivo. Muito legal. É que você é maravilhoso. Você tá sendo, assim, muito gentil com a gente. De passar tudo isso, viu? Não é mais que minha obrigação. Eu tenho que fazer isso porque, assim, é de graça receber e de graça dar. Então, o máximo que eu puder passar de informação que eu conheço, eu vou passar pra todos vocês, pra que vocês possam conhecer tudo. Porque eu acho que a gente precisa disso. A gente merece isso também. Então, você viu só como é rico o material da igreja com inglês? Nossa, muita coisa. Muito legal. Eu acho que você fica até confusa em como começar a estudar. Qual que começa? Qual que começa? É, é verdade. Pois é. Então, o que eu indico pra vocês? Se vocês forem começar nessa segunda-feira, começa com o pregar meu evangelho ou princípios do evangelho. Pode escolher um desses dois e começar. Livro físico na mão em português, caderninho do lado, vai anotando. Se quiser deixar o Google Tradutor aberto, pra na hora de uma dúvida, Google Tradutor só serve pra colocar a palavra. Uma ou duas no máximo. Não coloca muito, porque ele pode atrapalhar. Então, você vai colocando a palavra. Às vezes, você pode colocar duas ou três palavras de uma frase juntas. Você pode até arriscar colocar uma frase inteira. Pra ver como é que funciona. Pra ver como é que vai ficar a tradução. Olha, eu digo pra vocês. Vocês vão aprender muito. Eu vou mandar pra vocês durante a semana um manual que vai explicar esse método que eu tava falando pra vocês no início. Eu chamo carinhosamente de fórmula do inglês. Porque o método realmente virou fórmula. E vocês vão ver que realmente ele virou fórmula. Tá bom? Vou continuar gravando os vídeos do English Connect até o livro dois, porque o livro três já é mais fechado o curso. Você tem que pagar o curso. Alguma coisa assim. Você paga uma taxinha. É. Cinco dólares. É, uma taxinha que você paga. E você não recebe o livro. Parece que é tudo online agora. Né? A partir do 3. Então, pelo menos até o final do 2 eu vou gravar pra vocês. E à medida que as coisas forem acontecendo eu vou atualizando todos vocês. Ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode perguntar lá no nosso grupo ou direto pra mim no privado. E aí, gostaram? Muito. Que legal, que legal. Olá, Antônia. Tudo bem? Seu telefone tá sem o áudio aí. Você clica aí pra falar um pouquinho com a gente. Dá uma boa noite aí pra gente. Oi, irmão. Tudo bem? Oi, Antônia. Você é daí de Minas Gerais, né, querida? Eu sou quase da Bahia, minha terra. É mesmo? Você é daqui da Bahia? Então, lá eu moro no... É, minha terra mesmo é norte de Minas. Ah. E lá de onde é minha terra, fica umas seis horas da Bahia, sabe? É. Aqui pertinho. Isso.